Nós tínhamos discussões intermináveis, ele mostrava os meus textos e ele me dizia Tu não tens fôlego meu chapa, tudo acaba muito depressa, tu não desenvolves o personagem O personagem fica por aí vagando, não tem espessura, não é real Mas é só isso que eu quero dizer, eu não quero contornos, eu não quero espessura Eu quero o cara leve, conciso, apressado de si mesmo, livre de dados pessoais O cara flutua sim, mas é vivo, muito mais vivo do que se estivesse preso por palavras, por dados Ele flutua livre, entende? Não, e ajeitava os óculos, não, não Eu achei mais conveniente não lhe mostrar mais os textos Mas ele me encontrava e me lembrava Rofe, 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 fôlego meu chapa, fôlego Espanta as nuvenzinhas flutuantes Dá corpo às tuas carcaças, afunda os pés no chão Eu lhe implorava, para cara, para com isso Quem sabe um dia tu entendes Não entendeu Na frente dos amigos, da minha esposa, dos meus filhos, ele continuava Rofe, 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 fôlego meu chapa, fôlego Um dia nós fomos à praia Entre uma caipirinha e outra eu propus-lhe nadar até as ilhas Ele disse um sim, xoxo, mas topou No meio da travessia Enquanto ele se afogava, eu aperfeiçoava o meu butterfly Minha ritmo era rápido, agonioso, cheio de vigor Eu gritei-lhe antes de vê-lo desaparecer Fôlego é isso, negão! Eu estou em paz Dedico-lhe esse breve texto Leve, conciso, apressado de si mesmo E muito mais vivo Do que ele Morto Eu estou em paz Eu estou me pedindo Eu estou em paz Eu estou me pedindo